Tudo bem? Boa noite. Então hoje é terça-feira, né? É reino pública, mas na verdade nossa semana de trabalho começa às segundas-feiras com o programa do tratamento espiritual. Então o que é o tratamento espiritual? Então qualquer pessoa, jovem ou adulto, que tenha qualquer dificuldade, qualquer necessidade relacionada a qualquer assunto da sua vida, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de doença, pode ser uma questão relacionada à saúde física, né? Saúde mental, emocional, estresse, enfim. Qualquer assunto que a pessoa não esteja bem é passível da pessoa procurar um tratamento espiritual. Ou, mesmo que a pessoa esteja bem, pode procurar um tratamento espiritual, porque a gente não vai em médico só quando está mal, né? Ou pelo menos não deveria, só quando está mal. A gente vai também para poder fazer um check-up, vai para a gente poder ver se está tudo bem, né? Então a gente tem que encarar o tratamento espiritual com essa mesma visão, né? Então a gente tem que estar bem espiritualmente sempre. Não precisamos necessariamente piorar para buscar o tratamento. Mas se nós estivermos bem, devemos buscar o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele consiste em virmos inicialmente nas segundas-feiras, na segunda-feira, em alguma segunda-feira, qualquer, onde nós seremos recebidos aqui. Receberemos uma explicação de como funciona o tratamento, receberemos um passe, uma explicação do evangelho, e aí nós seremos encaminhados para uma sala reservada, onde a gente vai expor, de maneira confidencial, o problema pelo qual nós estamos buscando o tratamento. E pode, como eu disse, repetindo, pode ser de qualquer gênero. As terças-feiras, hoje, é atividade de reunião pública aberta ao público, para jovens e adultos, e também para aqueles que estão em tratamento espiritual. que começaram na segunda. A quarta-feira, é o dia onde nós temos o trabalho da mediunidade, sobremodo, e onde nós temos os pacientes que estão em tratamento espiritual, mais os médiums da casa espírita, que atuam na educação da mediunidade, e também no estudo da mediunidade. Sábado pela manhã, são atividades voltadas para a família, evangelização infantil, evangelização para jovens, aula para pais, trabalhos comunitários, assistência social, etc. E no sábado, à noite, às 18 horas, os cursos sistematizados de espiritismo, para todo aquele que quiser, se aprofundar, no conhecimento espírita, a fim de que o conhecimento possa lhe ajudar, a ser uma pessoa melhor. Certo? Todas as atividades são gratuitas, e abertas, a quem quiser. Certo? No caso de crianças, nós temos o tratamento espiritual para crianças, que não é na segunda, é no sábado pela manhã. Então, de zero a 11 anos, criança também faz tratamento, igual criança tem pediatra, criança também faz tratamento espiritual, só que é especializado na área da infância, né? Sábado pela manhã. Então, se você ouviu uma mãe, que é o tratamento para crianças, tem que fazer no sábado? É, esse tem que vir, entre aspas, porque nós estamos no esquema do online, né? Mas é no sábado pela manhã, sim. Certo? Aí você pode procurar aqui, a nossa pessoal da recepção. Não, é que eu entendi com a mãe, e o paciente vinha, assim, que estava procurando. Aí, antes que eu procurasse qualquer coisa, eu entendi que eu, você vai poder ter a primeira e a segunda. Ah, tá. Não, aí você fala que é no sábado pela manhã. Tá bom? Então, é isso. Ok, então vamos fazer a nossa oração. E aí, alguma pergunta sobre as atividades? Alguma dúvida? Não ficou claro? Tranquilo aí? Certo? Tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, nesses instantes, procuremos tranquilizar nossos corações. Senhor Jesus, Divino Mestre. Muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe nossas reflexões nesta noite. Graças a Deus e que assim seja. O tema desta noite, é um tema, é, importante. Não vou dizer que é um tema dos mais agradáveis, né? Historicamente, porque o tema divórcios, o pessoal sempre olha com o canto dos olhos, né? Mas é um tema muito importante, porque isso aqui é uma das áreas da nossa vida que a gente precisa dar toda atenção, né? A área do relacionamento conjugal. Da mesma maneira como a área do desenvolvimento profissional, da área do desenvolvimento espiritual, né? Enfim, tem N áreas da nossa vida onde a gente precisa entregar ao final da nossa existência as coisas que prometemos antes de encarnar. Sem dúvida alguma, essa aqui é uma delas. Então, é muito importante a gente entender como que o Espiritismo pode nos ajudar a lidar com essas questões do relacionamento conjugal, afetivo, que é sempre muito complicado, sobretudo, falando, se tratando de Espíritos aqui na Terra de terceira ordem, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ou seja, Espíritos inferiores, repleto de problemas morais, imperfeições morais, defeitos, então sempre é mais difícil de lidar com gente difícil do que com gente fácil. Lidar com o Espírito Superior é fácil, né? A pessoa é humilde, a pessoa é paciente, a pessoa é bondosa, a pessoa é, sei lá, dedicada, a pessoa se precisar ela vai se sacrificar, vai renunciar, não tem problema nenhum. Então, aí fica fácil. Agora, não é a nossa situação ordinária, não vivemos em Júpiter, não vivemos em Saturno, vivemos na Terra. Então, o tema é indissolubilidade do casamento. O tema divórcio, né? Ele, inclusive, estava no Código Civil em 1940, né? Até isso, não era permitido, né? a legislação brasileira primeira metade do século passado sempre foi um tema meio tabu, mas a gente observa ultimamente que o divórcio, não só no Brasil, no mundo, por uma série de fatores que nós vamos arrolar aqui, ele vem crescendo em taxa ao longo do tempo. Então, se a gente for observar aqui, eu vou ler aqui algumas estatísticas, 16 anos é a média de duração de um casamento. 16 anos. 10 anos é quanto dura mais ou menos 41% dos casamentos. 10 anos. Quer dizer, quase metade dura até 10 anos. do ponto de vista de legislação, a legislação brasileira a partir de 2010 permite o divórcio em qualquer situação, facilitou, chamada lei de divórcio, facilitou o divórcio, legalmente falando, agora, uma coisa que a gente precisa entender, está aqui as taxas, número de divórcio entre casais sem filhos cresceu em porcentagem. Então, mesmo entre casais sem filhos. Então, se antes, porque os filhos e tal, como não tem amarração entre aça dos filhos, então, considerando ao longo do tempo, em 2000, 26% dos casais sem filhos fizeram divórcio e 2010, 40% no mesmo período de relacionamento. Então, os índices também cresceram entre casais com filhos, né? E aí, não vamos entrar muito na estatística, mas isso é só para a gente ver que a questão do divórcio, ela vem aumentando o divórcio ao longo do tempo. A pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? Porque, será que o divórcio é, como é que o espiritismo enxerga a questão do divórcio, né? É bom? É ruim? Pode? Não pode? É proibido? Tem uma série de tabus aí, né? Não, é proibido ter o divórcio, dependendo da religião, realmente proíbe, não recomenda. Como é que os espíritos superiores dizem, o que o espiritismo diz sobre a questão do divórcio? Que é muito importante, por quê? Porque no mundo espiritual é o que vale. A opinião dos espíritos superiores, que eles dizem para nós, é o que vale no mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Então, se a gente compreende a lei que rege no mundo espiritual, a gente vai estar compreendendo a lei que rege a nossa vida em todas as etapas das nossas existências, essas e futuras, né? Então, é muito importante a gente entender isso daí. Então, vamos ver, olha só. Primeiro, tem essa questão que Jesus trouxe para nós, onde ele foi muito claro aqui em Mateus, quando ele diz, não separeis, pois o homem é o que Deus juntou. Mas, porque então retrucaram eles e ordenavam a Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então, na lei civil mosaica, tinha uma situação que o homem podia dispensar a mulher, né? Isso podia, aí os fariseus perguntaram para Jesus, ah, o senhor está falando que não pode separar, mas na lei de Moisés, permite, em alguma situação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele falou, isso existe por causa da dureza dos vossos corações. Mas, no começo, não foi assim, quer dizer, o que é no começo? Esse começo, entre aspas, no começo, assim, no surgimento da criação dos espíritos, como espíritos puros, simples, ignorantes, tal, não tinha essas sutilezas, da pusilanimidade humana, da fraqueza humana, numa relação basicamente, regida pela sinceridade, pela transparência, tal, então não precisa ter esses subterfúgios legais para poder ajudar. Esse é o começo, começo no sentido da criação dos espíritos, né? não no começo da criação espiritual. Então, o que dizem os espíritos sobre a questão do casamento? Então, a gente vai trazer um livro que a gente recomenda como bibliografia, que é o livro Vida e Sexo, um livro fininho, deve ter umas 80 páginas, de psicografia de Francisco Cândido de Javier, escrito pelo espírito de Emmanuel, Emmanuel, né? Olha o que diz Emmanuel sobre isso. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Olha aqui, eu gostaria de chamar a atenção por uma questão, esse livro foi escrito na década de 40, né? Então, olha só, Emmanuel, ele diz o seguinte, que o casamento é algo sério, por que que é algo sério? Porque existe uma responsabilidade recíproca, uma confiança mútua de tal nível que há a comunhão sexual, de tanto que é a confiança. Certo? Por que que isso aqui é importante? Porque, na verdade, os espíritos, eles estão dando, na verdade, uma pequena chamada de atenção para nós, indireta, fazendo parênteses com relação ao divórcio, que é sobre a questão da promiscuidade ou sobre a questão do relacionamento sexual, vamos dizer assim, sem muitos freios, ele está colocando que quando os espíritos superiores, o Emmanuel, os espíritos consideram que quando alguém se entrega, entrega o seu corpo a tal ponto de haver um relacionamento sexual com outra pessoa, isso é algo tão sério, tão importante, que denota uma responsabilidade que foi estabelecida ali. Tanto é que ele coloca esse assunto dentro do item casamento, de tão importante que é. O que a gente vê, tem visto, da década de 40 para cá, é um pouco assim a banalização dessa questão, que hoje em dia, a gente vê isso claramente na sociedade, uma sociedade hoje que é estretamente sensualista, que é óbvio que hoje em dia a comunhão sexual não acontece exclusivamente no casamento. Até aí, esse não é o ponto. tem gente que está junto e não casou e é sério o negócio. Tem gente que casou e não é sério. Então, o casamento em si não é essa a questão. A questão é, o relacionamento sexual com outra pessoa deve ser algo muito sério ou deveria ser algo muito sério. É tão sério que o Emmanuel coloca isso no item casamento. Ele não coloca esse item do relacionamento sexual no namoro ou qualquer outro lugar. Ele coloca dentro do capítulo de casamento. só para a gente ter uma noção como que os espíritos encaram a questão da comunhão sexual com esse nível de seriedade. Por que isso é importante? Porque nós, independentemente de se ele está casado e papel passado ou não, deveríamos encarar este assunto da comunhão sexual também com esse nível de seriedade. Por quê? Porque pelo seguinte motivo que ele vai colocar aqui. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou pérfidamente interrompida, quer dizer, desequilibrada, que gera uma expectativa mas é frustrada, tal, olha só o que ele diz aqui. Costuma gerar dolorosas repercussões na consciência e consequentemente estabelecendo problemas kármicos, karma, outras vidas de difícil solução. Vou repetir. Existe uma comunhão sexual injuriada, desequilibrada, frustrada, pérfidamente interrompida e isso gera, apesar de a sociedade não dar muito bola para isso, mas na prática gera para o espírito, os espíritos envolvidos um problema de repercussão de consciência e um problema kármico de difícil solução. Se nós, todos nós, aplicássemos este entendimento nosso cotidiano como sociedade, é óbvio que antes de haver qualquer comunhão sexual, haveria né, vamos dizer assim, um nível de seriedade, de precaução, de cuidado, de atenção, de amor, sei lá, no máximo nível antes do cara, do cara, da menina, do homem, se envolver inadvertidamente numa festa, num carnaval, numa formatura, sei lá. Então, o que acontece na prática? Como isso aqui não é obedecido, as pessoas não se preocupem com isso daqui? Ou porque não sabem, ou porque sabem e não fazem? Óbvio que isso gera nas pessoas que assim ou fazem, problemas kármicos de difícil solução. e aí vai ter repercussões em outras vidas, porque é kármico, a não ser que você, de alguma forma, nesta atual existência, você resolva o desequilíbrio magnético, espiritual gerado, que não é o normal. a pessoa leva a vida, a vida me levar, leva eu, tal, ninguém dá bola para isso, carrega-se esses problemas, porque não é um só, são vários, ao longo de outras encarnações, e aí a pessoa não sabe por que ela está naquela família, por que casou com fulano, com beltrano, enfim, tem uma série de situações consequentes a isso, geradas pela própria pessoa em outras situações pretéritas, que ela, da onde ela não tem como escapar, porque é kármico, ela tem que resolver, com aquele cidadão ou cidadã com quem ela se relacionou de alguma forma, e gerou, né, foi uma comião sexual perfidamente interrompida, gerou um problema ali, o problema instalou-se, certo? Indiscutivelmente, no plano superiores, a ligação entre dois seres ela é espontânea, ela é natural, não é forçada, assim será na Terra no futuro, né, então, é, as pessoas se juntam por afeição natural, né, não é por dinheiro, não é por beleza física, sei lá, não é por interesses secundários, é por uma questão de afinidade natural, de ideias, de compromissos, etc. O problema que acontece dos relacionamentos não felizes, ou não totalmente felizes, que é quase a totalidade dos casos, aqui na Terra, se dá pelos débitos contraídos, né, dos companheiros de humanidade, os companheiros, nós, companheiros da humanidade, somos espíritos, pessoas verdes, para os temas do amor, para os temas de relacionamento, nós somos pessoas imaturas, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista intelectual, e sobretudo do ponto de vista emocional, espiritual, moral, então, essa falta de habilidade, para nos relacionarmos com uns, com os outros, não só com o casamento, mas com o marido, com a mulher, essa falta de habilidade e destreza para nos relacionar, é a principal causa, juntamente com os débitos do passado, das uniões infelizes, então, o que acontece na prática? A pessoa vai reencarnar, antes dela reencarnar, existe um planejamento reencarnatório, onde ela tem uma série de débitos, de pendências, com muitas pessoas, com muitas pessoas, e planeja-se a pessoa reencarnar, estabelecer um relacionamento conjugal, futuro, quando ela reencarnar na terra, com determinada pessoa, onde existe essa situação mal resolvida com ela, com aquele outro espírito, e eles mutuamente combinam de reencarnar e para depois estabelecer uma união, então, quando esse casal se encontra aqui na terra, namora, noiva, casa, existe duas coisas presentes nessa união, primeiro, os débitos das outras encarnações, que é o tradicional, por quê? Porque nós temos débito com muita gente, então, é normal que haja débitos, pendências, situações a serem resolvidas, com o companheiro a companheira com quem nós casamos, ou queremos casar, normal, para isso que nós estamos casando, na verdade, para resolver as coisas, entre outras coisas, além de ter filhos, então, já tem de partida um problema, ou problemas a serem resolvidos ali naquele relacionamento, de partida, de partida, além disso, tem outra situação que atrapalha, que é nós somos verdes para os temas do amor, para piorar, nós somos desastrados, nós somos desajustados, para resolver os problemas que já tínhamos e que surgem também, os novos, né? Cara, vou tirar isso aqui, está muito ruim isso aqui, pelo amor de Deus, certo? Vocês estão longe, né? Então, tem essas duas questões, certo pessoal? Tem essas duas questões, então, a gente precisa ter essa atenção, porque quando a gente não entende porque o companheiro é assim, a gente primeiro tem que entender que ele é assim porque ele é inferior, ele não é um espírito superior, então ele tem os problemas dele, ponto. Dois, temos problemas mútuos para nós resolvermos, e três, somos verdes para os temas do amor, somos desastrados para resolver as coisas. para esse assunto aqui. Ok? Então, quando as coisas, nós devemos fazer todo esforço para poder fazer com que as coisas caminhem positivamente, no nosso relacionamento. E quando as coisas não caminham do jeito que nós gostaríamos, será que o divórcio é a solução? o que o espiritismo diz sobre isso? De novo, capítulo aqui, oito, mesmo livro, vida e sexo, divórcio. Primeiro ponto, o divórcio é uma lei humana, não existe divórcio no mundo espiritual, quem criou instituição divórcio, foram as leis dos homens, e no mundo espiritual não tem divórcio, por que que não tem divórcio? divórcio no mundo espiritual? Porque lá, a lei única que estabelece a união é a afinidade, você não tem afinidade com ela, não tem, não estou nem junto com ela, nem começamos, não tem divórcio, certo? Então, é uma afinidade natural, certo? Não precisa ter uma lei que estabelece separação, não precisa ter uma lei que rege, o divórcio é uma lei dos homens que tem por objetivo separar legalmente perante a lei, o que de fato já está separado, as pessoas já não se dão bem, o casal já está brigando, o casal já não se respeita, na prática já estão separados, não fisicamente, mas espiritualmente falando, e o divórcio vem só para legalizar tudo, para dar uma ordem para o negócio, dessa forma o divórcio em si não é contrário a lei de Deus, o divórcio, a instituição do divórcio não é contrário a lei de Deus, o divórcio em si, vou dar um exemplo para vocês entenderem, o casal que mora junto, que briga, que se desrespeita, que as vezes tem até agressão física, e não tem divórcio, eles estão obedecendo a lei de Deus? Não, e tem divórcio aí? Não, o divórcio em si, eles não estão obedecendo a lei de Deus e não tem divórcio, supostamente está tudo certo lá, perante o mundo aí, eles que se virem lá para resolver, um casal que se dá bem, sei lá, não tem problema nenhum, situação hipotética aqui, está tudo certo, vamos separar e fazer o divórcio, existe uma infração da lei de Deus aí? Eles estão infringindo alguma lei do amor, da caridade? Não, então, fazer o divórcio, o divórcio em si, é um papel que você assina, o divórcio em si, não é bom nem mal, ele é uma ferramenta, então, é preciso ir além da questão do divórcio, a partir do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, acabamos de falar isso, as uniões conjugais são planejadas no mundo espiritual, em tese, a rigor, o divórcio não deve ser facilitado, vamos pensar o seguinte, se você está encarnado, casou, namorou, não, casou, casou, no papel ou não no papel, mas você está junto, está juntado, sei lá, e para Deus juntou é casamento, não precisa ter o casamento formal, você está casado, em teoria, em teoria e na prática também, isso é a execução de um planejamento reencarnatório feito no mundo espiritual para aqueles dois indivíduos, certo? Se isso é um planejamento das pessoas estarem juntas, você separar é o não cumprimento do plano, alguém planeja brigar, não, nós vamos reencarnar, quando tiver uns 40 anos, nós vamos brigar bastante, alguém planeja isso? Alguém planeja a derrota? Alguém planeja a briga? Alguém planeja o crime? Não, não planeja as coisas certas, então se existe um relacionamento, nada normal, nada forçado, nada muito extemporâneo, relacionamento, que você está junto com a pessoa, esse relacionamento foi planejado no mundo espiritual, não é o fruto do acaso, está escrito aí, não é acaso, se não é o acaso, você não deve facilitar a quebra do planejamento, mas nunca pode, nós vamos ver essa questão, mas o que o Emmanuel está colocando aqui, é que a gente não deve incentivar, é que nem você faz um plano de pagar a casa própria, aí você fala todo dia, não paga, não paga, você fica incentivando, você fica incentivando, você está me incentivando a descumprir o contrato aqui, da calote na caixa econômica, você está doido, é mais ou menos isso, você planejou o negócio, você pode até renegociar, mas em tese, você pagar o negócio direitinho até o final e pegar a casa para você, esse é o plano, esse é o plano, o casamento é a mesma coisa, você planejou, você não vai ficar incentivando a quebra do plano, que é a falência, neste campo afetivo, você não vai incentivar, por isso que o Emmanuel fala para não incentivar o divórcio, tipo, o que é incentivar o divórcio? Não, tudo bem, divorcia, não é tudo bem, como tudo bem? Você perdeu o carro, tudo bem, perdeu o carro, você fala isso, como tudo bem? Gastei uma grana nesse negócio, a gente não faz isso com as coisas materiais, a gente não vai incentivar esse tipo de expediente, apesar dele ser, está na lei, está tudo certo, mas a gente não incentiva, então o incentivo vai fazer o que então? É isso que nós vamos ver, incentivamos o burilamento e as reconciliações, porque é para isso que você casou, entre outras coisas, é para burilar, para melhorar, para aperfeiçoar, para acertar as contas, para poder se ajustar com aquele companheiro, aquela companheira com quem você está, é para isso que você planejou estar junto com ele, entre outras coisas, ter os filhos e tal, então, se as coisas não estão indo bem, como que a gente pode resolver, do ponto de vista do casal, coletivamente, como que a gente pode resolver, para dar bem, para dar certo, se as coisas não estão dando certo, o que eu faço para dar certo? E esse é o plano, é mais difícil, o passo é separar, você quer arrumar outro, mas nem sempre a solução fácil é a melhor, neste caso, a solução mais fácil é a pior, certo? Porque se você tem um problema com a pessoa, na menor, na primeira dificuldade, na menor dificuldade, você, ah, então separa, que é melhor, já resolve logo, isso é um engano, porque se você tem um problema com outro espírito, com outra pessoa, Jesus disse, somente serão os meus discípulos, quando vos amares uns aos outros, toda a lei, os profetas, estão sob embaixo dessa lei do amor, até o último jota, ou seja, não tem jeito, se você tem um problema com alguém, você vai ter que resolver, cedo ou tarde, não é melhor, resolve já, vai deixar para depois, não tem, não tem almoço de graça, não é? Lógico que existem situações específicas, que não faz sentido manter, que nós vamos explicar daqui a pouco, mas, de maneira geral, o nosso esforço, é para você, para cada um de nós, burilar, trabalhar, fazer dar certo, fazer força, ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência, o espírito, conquanto em muitas situações agrava os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir, adiar, transitoriamente dos empentos de compromisso, e sempre existe o expediente do livre-arbítrio, para o bem, para o mal, por isso que o espiritismo não proíbe em si, o divórcio, não recomenda e também não proíbe, é um expediente, que cabe ao casal, à pessoa, de posse do seu livre-arbítrio, do conhecimento, que tomar a melhor decisão, ou a menos pior decisão, olha o que diz Emmanuel aqui no Vida e Sexo, compelidos muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, imagina o casal, que ele aguenta mais, últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegada a sofrimento em débito, se vale do expediente do divórcio, por medida extrema, contra o suicídio, o homicídio, ou calamidades outras, que lhes complicariam ainda mais o destino, então o Emmanuel está sendo aqui pragmático, qual que é a mensagem do Emmanuel, pragmaticamente falando, ficar casado, é ruim, está gerando problemas, sim, se você manter o casamento, tentar manter, pode gerar um problema pior do que você continuar, tipo o homicídio, o suicídio, o calamidade dos outros, pode, então o mal menor é separar, o divórcio, não, temos problemas no relacionamento, mas não chega ao suicídio, muito longe, não é, homicídio, não vou matar um cara, não vai ter calamidades outras, que seria um mal pior, pior que o divórcio, então, mantenha, siga em frente, porque daí você vai estar perseverando, e burilando e tentando acertar, se separar, você interrompe aquilo lá, que vai ter que resolver depois, de qualquer jeito, não tem, não tem outro jeito, então tenta manter, tenta acertar, o quanto possível, por isso que não tem uma, não tem uma, uma regra de ouro, quando que o espiritismo fala que tem que divorciar, existe uma regra de ouro? Não, não tem, isso é o conhecimento, de cada um, a capacidade de resistência de cada um, para enfrentar as dificuldades e resolvê-las, e o que isso pode acontecer, não tem uma regra, então, isso é uma coisa muito individual, não adianta o cara chegar na triagem e falar assim, estou cumprindo o casamento, separo, ou eu continuo? O triador jamais deveria responder essa pergunta, porque, cara, faz cinco minutos que você chegou aqui, eu nunca vi você na minha vida, na minha frente, não conheço o casamento, conheço a tua esposa, conheço você, não conheço nada, como é que eu vou falar para o cara, separar ou, né, cara, você tem que rezar e seguir, né, segue em frente aí, ué, a combinação é você fazer força aí, muita prece, né, muita perseverança, ué, lógico, como qualquer situação na vida, qualquer dificuldade, óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar, reanimar, os irmãos na lide, nos casamentos de provação, então vamos recapitular para a gente fechar, primeiro, os casamentos normalmente são de provação, os casamentos por padrão, default, tabela, são casamentos onde existem a união de duas pessoas difíceis com muitos defeitos, ponto, segundo ponto, nós somos verdes para os termos do amor, somos desastrados para resolver as coisas, terceiro ponto, tudo isso faz parte do planejamento reencarnatório, não foi o acalbra do acaso, que nós estabelecemos o relacionamento, quarto ponto, devemos incentivar o cumprimento do planejamento, porque o plano é para o nosso bem, o plano não é para o nosso mal, e quinto, o expediente do divórcio não deveria e não deve ser incentivado, a menos que haja uma situação de desastre, de ocasiões desastrosas, calamitosas, como colocado aqui, qualquer outra situação diferente, nós devemos trabalhar para poder fazer força, para animar, para reconfortar, a fim de que sobreponha as próprias suscetibilidades, o amor próprio ferido, aflições, vencendo as duras etapas da regeneração ou expiação que pediram, que rogaram, o casal pediu, rogou antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmo, nós mesmos pedimos isso, muito bem, então, temos alguns minutinhos aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre este trecho? Certo, tira o Fabio Júnior, tira o Fabio Júnior, é boa, com todos, né, tem rolado, né, é por isso que assim, é por isso que a gente, por isso que o Espiritismo, ele é uma benção, porque assim, ele vai dar uma, uma situação de clareza para nós, clarificar as coisas de tal forma, que a gente passa a ter uma atitude muito mais responsável, perante, não só o relacionamento, mas em várias coisas, falando dos vícios, por exemplo, então a gente passa a ter uma postura de muito mais responsabilidade, não é assim, não dá nada, não tem problema nenhum, isso é uma aleviandade, isso é uma ignorância, na verdade, a pessoa não sabe o que está fazendo. Isso até que eu ia fazer um pouco de relação, logo no início da palestra, você falou assim, por que que estava se levando a tanto o divórcio? Porque o motivo pelo qual a gente estava se casando, se tornou um motivo um pouco que era, claro que as coisas até o fim da festa, ainda que a gente esteja tentando o plano, o motivo do motivo até o fim da festa que levava uma pessoa a ficar na cota, tinha um outro motivo, demorava, tinha um processo, tem esse aspecto, o aspecto assim, antigamente tinha muito mais preparação para ter certeza do que ia fazer, mas hoje também, antigamente não havia tanto divórcio porque as pessoas tinham medo, tinha o tabu da sociedade, o padre falava mal, tal, hoje não tem mais essas pessoas, não tem mais a temência, né, ah, se você for de vó, você vai para o inferno, esse papo não cola mais, mas colava no tempo dos nossos avós, foi o mesmo, então melhor, deixa eu aguentar o cara aqui, porque eu vou para o inferno de verdade, né, então, banalizou, né, banalizou, sim, tem um pouco da, na verdade assim, tem um pouco assim, antigamente as pessoas tinham medo de você separar por questões de preconceito da sociedade, tabu, preconceito religioso, porque tinha esse lance da pessoa, né, ficar mal vista, tal, então tinha assim esse lance social, como com o passar dos anos foi perdendo assim os tabus, né, da questão da separação, aquelas uniões que antes não eram por afeição, como ela está falando, elas passaram a executar o divórcio, porque nunca houve um amor ali, né, então agora ficou mais fácil, legalmente falando, né, mas assim, eu acho que o ponto principal para nós, independente das circunstâncias do tempo, sociais, nós temos que aplicar para nós o seguinte, que os compromissos com os quais nós firmamos, nós devemos trabalhar para honrá-los o quanto possível, sem, obviamente, a gente querer estabelecer um limite, né, porque o limite é cada um que coloca, mas, de uma regra geral, todos os compromissos que a gente procura fazer, né, com todas as pessoas, com filhos, com pais, com marido, com esposa, nós temos que trabalhar no possível para honrá-los, né, e isso dá trabalho, porque isso demanda exercício de paciência, de tolerância, de renúncia, né, e fere o amor próprio, então não adianta a pessoa falar assim, ah, a pessoa, qualquer coisinha que ela fez, ah, feriu o meu amor próprio, então vamos interromper, aí o problema não é a outra pessoa, é o amor próprio, daí o problema sou eu, eu sou a pessoa que qualquer coisinha já fico chateado, o problema é o outro, não sou eu que qualquer coisinha fica chateado, eu tenho um problema de orgulho, eu sou um cara orgulhoso, uma pessoa melindrosa, aí não tem nada a ver com o companheiro, tem a ver comigo, é um problema moral, por isso que o casamento é uma grande oportunidade, como o cara está todo dia convivendo, o cara tem que exercitar a paciência, a humildade, a renúncia, não sei o que, quando o cara, na primeira obstáculo moral, o cara separa, o cara não trabalha a virtude, aí fica fácil, eu sou do jeito que eu sou, o cara gosta de mim, ou não tem jeito, certo, aí o cara não evolui, porque o cara desencarna, igualzinho do jeito que ele encarnou, ele é igualzinho, mesmo nível de orgulho, mesmo nível de egoísmo, mesmo nível de vaidade, mesmo nível de prepotência, de intolerância, de tudo, porque o menor embate, no menor sinal, de situação, que infringe, os seus problemas morais, a pessoa fala, não, aí já não serve para mim, então, você não vai evoluir nunca desse jeito, evolui nunca, é que nem o cara ir para o cume do monte lá, o cara não tem relacionamento com ninguém, o cara não evolui em nada, porque o que faz a gente ser a pessoa melhor, é o que? É o, é ali né, o cara me xingou no trânsito, se eu, se eu, né, não, calma, certo, aí que eu vou ser a pessoa melhor, se ninguém, se ninguém falar mal de mim, eu, ué, eu não sou testado, certo, é que nem aluno na escola, aluno não faz prova, como é que você sabe que ele, aprendeu a lição, então, essa é a ideia, logo tem um limite, né, mas a gente tem que saber, a gente vai ter que ter um bom senso aí, de saber, certo, e o outro também, o outro companheiro também, é uma coisa, certo, muito bem, então agora, acho que a tábua é, foi pra lá né, então nós vamos colocar a música aqui, pra gente se preparar pro passe, né, se alguém tiver alguma outra, alguma pergunta, comentário, pode, pode, nos preparemos para o momento do passe, e fluidificação das águas, coloque um recipiente com água limpa, para ser fluidificada, irmãos, não importa, aonde você está, quais as dificuldades, que está enfrentando, Jesus está sempre pronto, para vir em nosso socorro, coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração, e a receptividade, respire lenta e tranquilamente, inspire, expire, Inspire, Inspire, Expire, Encha seus pulmões de ar, e solte bem devagar, deixe que energias de tranquilidade e paz, penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo, sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila, e em paz, mentalizemos, a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol, iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum, casario branco, trepadeiras multicoloridas, e pássaros saltitantes, enchem a paisagem de otimismo, a notícia das curas, atraia a multidão dos necessitados, subitamente Jesus aparece, esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingido de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os, assim narra o evangelista Lucas, e a túnica desce-lhe até os pés, mentalize Jesus se aproximando de você, ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça, perceba, que de suas generosas mãos, caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar, derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas e te pacificam, sinta estas águas te banhando, limpando, respire, mentalize, agora Jesus como o sol diante de você, sua luz, seu calor te envolvem, sinta as energias curadoras que emanam do Cristo, em sua direção, Ele ouve as suas preces, confie nele, seu amor é infinito, e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas, confie, absorva as energias curadoras de Jesus, sua luz, sua luz te envolve, sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo, sinta-se fortalecido e em paz, Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio, para os nossos males físicos e espirituais, guarda-nos Jesus, em sua paz, estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade, nós lhe rendemos graça, Jesus, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.